Mais do que biológicos, nós somos, praticamos agricultura regenerativa e holística. Hoje de manhã, fui conhecer a queijaria dos lobos, recomendado pelo teu pai. Portanto, isto foi, para já, a Inês Matos Andrade, que me apresentou o teu pai, que tem sido uma fonte de conhecimento, pá, ridícula, desde que nós começámos a falar. Vim cá almoçar, portanto, com o teu pai, contigo, que é o Luís, e com o resto da família, e apresentaram-me um banquete ridículo, com chanfana de pru, bifinhos de pru, quase tudo produzido na quinta, ou daqui das redondezas, certo? Exatamente. E eu fiquei muito curioso, porque além de vocês produzirem muita coisa, vocês têm um projeto de agricultura biológica, e que eu até li, holística. Sim. E é isso, um bocadinho que eu gostava que tu me explicasses, que me mostrasses a vossa quinta, e que me explicasses um bocadinho do que é que é isto da agricultura holística e os princípios que estão por trás. Salis, tenho 23 anos, sou o responsável da Quinta da Coitena. A Quinta da Coitena é uma quinta familiar, secular, que já está na minha família há várias gerações, há perto de 500 anos. Nós estamos em Oliveira do Hospital, que faz parte do Geoparque Estrela, que é reconhecido pela Unesco, é património da Unesco, pelas suas características culturais, geológicas. O nosso foco no negócio é a produção de pru, biológico, e também regenerativo e holístico. Mas também temos a produção de caprinos, em que produzimos leite, não transformamos, e a produção de cabritos. E depois também temos a produção agrícola, nomeadamente batata, cebola, alho francês, e também fazemos algumas couves. E também temos a produção de castanha e olival, para produzir azeite. Nós fazemos tipo de biomimetismo, que é, recriamos, nós já vimos aqueles comentários em África, das chavanas, das grandes manadas de gnus e zebras, em que os animais, há uma elevada carga animal, são centenas de milhares de animais, mas eles estão num contínuo processo de movimento. E esse movimento deve-se, por um lado, que eles cheguem os padrões de chuvas e de onde há disponibilidade de alimento, mas também os leões estão sempre a fazer produção, então essas manadas estão sempre a andar. Após a passagem destas manadas, havia um impacto animal elevado, mas num curto espaço de tempo, e após os animais saírem, a força com que as ervas voltavam a crescer, a matéria orgânica ia-se acumulando, e ao longo dos anos, as chavanas iam ficando cada vez mais férteis. Nós aqui recriamos um ecossistema, de modo a tornar a nossa produção, em termos de economia circular, o mais eficiente possível, e depois em termos económicos, isso também se torna com que as perdas se transformem em ganhos, e por sua vez, os ganhos em... pronto, não haja perdas, isto é, por exemplo, nós também fazemos agricultura, e os hortícolas que não são vendáveis, ou os tomates feios, ou as batatas feias, são em mente dos perus. Os perus, por sua vez, fertilizam os terrenos que vão ser utilizados para fazer as novas sementeiras. Aqui no olival, as azeitonas que caem no chão, os perus comem, e por sua vez, fertilizam o sol, que depois dá força para as oliveiras crescerem. Ou, por exemplo, nós não usamos, se eu não tivesse os animais, tinha de usar tipo um trator e alfaias para desbastar, para cortar a erva quando está muito grande isso, e aqui os animais fazem esse trabalho, e tentamos ser o mais circulares possíveis, numa ótica ambiental, mas também numa ótica económica, pronto. Porque muitas vezes ouvimos, ah, a agricultura biológica não alimenta o mundo. Isto não é necessariamente errado, porque nós queremos, vamos demonstrar, tenho confiança nisso, que pela ciência, realmente, com este maneio holístico, regenerativo, biológico, conseguimos, com a mesma terra, produzir, ter produções equivalentes à produção, com muitos inputs, com fertilizantes, com antibióticos, com medicamentos, etc. Porquê? Porque, por exemplo, aqui temos um olival, numa produção convencional, isto só seria um olival. Aqui é um olival, é uma zona de pastagem para os perus, é também, agora, vai ser uma zona para a produção de hortícolas, neste caso, vai ser de nabos, nabissas e pastinaga para os humanos, ou seja, apesar de até a produção individual de cada produto, de azeite, ou produção de carne, ou produção de hortícolas ser menor, relativamente, por exemplo, à produção convencional, mas, globalmente, como no mesmo espaço eu fiz várias coisas, é mais produtivo. Estavas a dizer que a vossa carne é mais vermelha por causa deste movimento? Sim, o vermelho da carne deve-se à mioglubina. O constante movimento dos animais faz com que haja muito mais oxigenação dos músculos, faz com que, claro, os músculos são muito mais usados, porque eles têm de se deslocar realmente para encontrar comida, para ir à água, não tem, tipo, a água e a comida tudo ao pé deles, e, então, também, todo o exercício que eles fazem ao longo da vida, faz com que se depois repercute numa carne muito mais vermelha, uma carne mais rija, mas com uma textura, neste caso, nas aves, uma rigidez, que é uma textura que o consumidor aprecia, e pronto, e o segredo é os animais viverem na rua, e moverem-se muito e terem espaço para andar. A minha veia empresarial começou com 12, em que eu já tinha cabras, vendi os meus primeiros, vendi 4 cabritos e 2 borregos, foi assim o primeiro negócio. Comprei a primeira vez, eu comprei, eu acho que foram 22 perus, criei-os, aquilo correu muito bem, eu, na altura, vendia aos amigos, às pessoas aqui na zona, depois aquilo correu bem, eu pensei assim, ok, agora não vou comprar 20 perus, vou comprar 50 perus, eu comprei 50 perus, acabou-te a correr muito bem. E agora tens 390? Não, agora tenho, neste momento, tenho aqui 1.300 perus. 1.300, ou seja, estes não são os únicos? Não, 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 estes aqui são dos bandos, sim. A ti, e agora, já não vendes só aos teus amigos aqui? Não, depois, as coisas, começámos a nossa marca, que é a Quinta da Coitena, começámos, nós não embalamos, não temos uma sala de embalamento, mas fazemos uma prestação de serviço. Onde é que as pessoas podem comprar? As pessoas podem encontrar os nossos produtos, neste momento, na grande distribuição, no Alcorte Inglês e nas lojas do Celeiro, e depois estamos em diversas lojas e mercearias biológicas, também trabalhamos com um talho muito conhecido, que é o talho das manas, portanto, também exportamos, já estamos a exportar também para a Espanha, algum Peru, e, portanto, basicamente é isso. E depois, na altura do Natal, nós não costumamos fazer venda direta, não temos essa logística, mas, pontualmente, por exemplo, na época do Natal, também fazemos alguma, assim, para amigos, fazemos venda, pessoas conhecidas, fazemos venda direta. Atrás de nós temos o Michigan Tractor, que é um pavilhão móvel, a cada bando que entra, também o movemos de sítio, e, mesmo durante este período que aqui os animais estão, também o movemos de sítio. É feito em material que faz com que mantenha a temperatura, é tipo painel sanduíche, em que conserva a temperatura, porque as aves, quando chegam aqui, têm uma temperatura ambiente de 35, 36 graus, e depois, paulatinamente, também vamos reduzindo a temperatura, à medida que os animais vão crescendo, até eles terem a capacidade de regular a sua temperatura corporal. Estes animais são o bando para o Natal de 2024, são 600 perus, estirpe de crescimento lento, são perus, predominantemente, de uma estirpe peru preto, uma estirpe rústica, mas também temos alguns brancos, porque também temos clientes que não gostam de ver uma pena. Qual é que é a diferença dos pretos para os brancos? As principais diferenças? Assim, eu gosto de comparar, por exemplo, entre a relação à carne de vaca, é como teres, por exemplo, uma carne angus, versus uma carne normal, uma carne limosina, em que, no angus, a posição de gordura é intramuscular, aquilo marmoreio, ou seja, foram selecionados animais para ter maior infiltração de gordura. Que é o pro preto ou o pro branco? Pro preto, também, é uma estirpe mais... É mais saboroso à partida? Sim, exatamente, mais rústico, em que há mais posição de gordura intramuscular e subcutânea, como depois, por exemplo, no Natal, que é feito o peru inteiro, faz com que a carne seja mais... suculenta, exatamente, e macia. Se eu for a um supermercado e for comprar peru, como é que eu sei se é do pro preto ou do pro branco? Há alguma maneira? Eu posso dizer com confiança que não há nenhum peru no supermercado preto, são todos brancos. Bem, enquanto estou aqui na mala do carro a limpar os restos de cocó de peru das minhas sapatilhas e calças, queria só deixar umas palavras de agradecimento aqui à família Brito, ao Carlos e ao Luís, e não só, e aos restantes, mas especialmente ao Carlos, que me ajudou imenso nesta procura pelo melhor queijo da serra, que já se voluntariou para me mostrar produtores de morcela, de bucho, de queijo e de muitas mais coisas na zona aqui da Oliveira do Hospital e por aí fora. E também, um muito especial ao Luís, por ter esta paciência de me apresentar aqui a quinta toda, pai, por ser este jovem cheio de sangue na guelra, cheio de esperança, que inspira, certamente, muita juventude e espero que inspire desse lado como me inspirou a mim, que é um puto de 24 anos que começou isto com 18, tem uma visão muito fora da caixa, está a fazer algo bem distinto do normal, a criar valor, que não tem medo de arriscar e de fazer por um bem maior, com uns valores muito alinhados com a ética, com a paixão dele, pá, eu acho isso extraordinário. Eu cheguei aqui à quinta a considerar que eles faziam uma coisa interessante e saí daqui totalmente abalado com o carinho, com a paixão, com a abertura destas pessoas, com o bom coração deles mesmo. Eu sinto-me até emocionado pela forma como eles me receberam aqui hoje, como se fossem família para mim, sem os conhecer de lado nenhum. Foi ridículo. E eles não me conheciam de lado nenhum. Isto alongou-se um bocadinho, mas são palavras sentidas. Isto vai ser um grande vídeo para ver o vídeo longo, se tiverem mesmo interesse em sentir tudo isto que eu senti do Luís e aprender bastante sobre agricultura biológica, regenerativa, holística, perus e muito mais. Pá. Adorei gravar este vídeo.